Obrigado. Sou apaixonado nesse clube, não é por... Que a galera está querendo saber bastante, perguntando, algumas polêmicas também. E eu já vou começar te colocando uma polêmica. Primeiro dá um bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que vai estar assistindo depois também. Boa tarde a todos aí. Prazer enorme estar com vocês de novo aqui. Pronto aí para a Sabatino. Você lá no programa Combenja, você falou que quando passasse o Campeonato Brasileiro, você daria os nomes do Departamento de Futebol. E está todo mundo ávido para poder saber quem vai compor o vice-presidente de futebol. Já pode falar os nomes? Vai falar os nomes para a gente? Marcos Brasileiro vai ser o VP de futebol realmente? Então, então. A gente... E isso vale, vamos dizer assim, para todas as vice-presidências. Nós tomamos uma decisão de só vir a comunicar, vamos dizer assim, todas essas vice-presidências depois da eleição. Eu acho que... Porque no momento em que a gente comunica nomes, automaticamente o foco da discussão passa a ser discutir os nomes que nós estamos indicando para cada função. E a gente acha mais importante nesse momento discutir as ideias, entendeu? E os planos, quais são os objetivos. As pessoas que vão tocar, elas já são as pessoas do grupo e elas já estão alinhadas com essas ideias. Que na verdade estão lá descritas nisso que você chamou aí o plano, mas que para nós é mais do que um plano, é um compromisso. Um compromisso. Um compromisso de governo. É, de governo. Então a gente pode falar que o BAP, o Toshis, Gustavo Oliveira e também o Marcos Braz vai estar na sua gestão de alguma forma, colaborando, participando. Na medida, por exemplo, do possível e da disponibilidade deles. Por exemplo, o Toshis, ele tem um impedimento natural hoje porque ele está morando nos Estados Unidos, pelo menos até meados do ano que vem. Mas a gente tem uma expectativa muito grande que ele regresse e volte, vamos assim, a participar do grupo ativamente. Ele já está participando, dá ideias, mas a distância física sempre acaba atrapalhando um pouco. Mas certamente essas pessoas que você está falando, todas estarão envolvidas aí no processo de gestão. Agora eu vou entrar num tema super polêmico, inclusive está sendo alvo aí de processos, intimações. Eu acabei até de publicar uma intimação que foi feita a um membro do Soflar com relação a essa questão de Lava Jato e tal, que é um assunto que eu não gosto de abordar, que eu falo, né? O pessoal levanta essa pauta e a gente perde tempo, é que eu poderia estar fazendo mais uma pergunta sobre o plano de governo, vou ter que te perguntar sobre isso. Você, de alguma forma, você já explicou isso em outras entrevistas, então minha pergunta vai ser a seguinte. Você, de alguma forma, teme que futuramente você tenha algum problema com a Lava Jato? Que até eu pesquisei, né? Quando começou esses assuntos, não achei você réu em nenhum, indiciado em nada, não foi conduzido coercitivamente, não fui preso, nada disso. Mas você teme que futuramente possa acontecer alguma coisa? A gente pode ficar tranquilo se você for eleito, que você não vai ter problema nenhum com a Lava Jato? Claro que não, né, Túlio? Alguém que tem algum problema na vida ou tem a chance de ter algum problema, vai mostrar a cara e se tornar uma pessoa pública e se expor da forma com que eu estou me expondo aqui? Obviamente não, tem o menor cabimento isso, tudo isso aí é uma atitude desesperada, essas ações eu já entreguei para um advogado, para dar, vamos dizer assim, continuidade à identificação das pessoas que estão envolvidas atrás desse processo. E eu não estou fazendo isso por revanchismo, por nada. Na verdade eu estou fazendo isso por um processo educativo. Eu acho que as pessoas têm que aprender a se comportar. As pessoas não podem pura e simplesmente sair difamando e caluniando outras pessoas a ismo e achar que isso não tem consequência alguma, entendeu? Então acho que a coisa mais importante aí é que a gente passe, que isso seja a última vez que isso aconteça no Flamengo, que seja, vamos dizer assim, um processo educativo para que a gente no futuro não volte a ter esse tipo de problema. Então você vai até o fim com isso aí e internamente você pretende fazer alguma coisa? Não cabe a mim decidir esse troço. No momento que você faz isso, tem coisas que estão na mão do Ministério Público, já não cabe mais na minha mão. E até, vale até ressaltar, ontem até coloquei que sábado vocês receberam lá o deputado Altirio Cortes e também acusaram ele de estar lá. Aí eu fui pesquisar, né? O que é o que eu faço? Eu vou dar um Google aqui e até encontrei, tem um site inclusive que mostra lá, você coloca o nome lá do deputado e tal e ele estava lá que ele não tem nenhuma ação também, não é real em nada e entrei em contato com a assessoria dele que disse que está te apoiando, que acredito que você seja o melhor que o Flamengo. Agora a minha pergunta é o seguinte, dentro do plano de governo de vocês eu senti falta de algumas coisas. Uma delas é com relação ao 87, o escritor e o cara que é procurador, é o Pablo Duarte Cardoso, entrevistei ele aqui também, sobre o título de 87 e ele disse que esgotado as instâncias aqui no Brasil, como esgotou depois do desembargo, desembargo lá, essa coisa lá no STF, Flamengo não pode fazer mais nada via justiça aqui no Brasil, mas que é uma brecha que juridicamente o Flamengo pode ir diretamente à FIFA e ter, vamos dizer sim oficialmente pelas entidades aí que regulam o nosso futebol e eu senti falta disso, você pretende lutar de alguma forma o seu corpo jurídico pelo reconhecimento via FIFA pelo título de 87? Tudo de olhar, o mais importante desse título de 87 é o seguinte, se você perguntar para qualquer pessoa o que aconteceu em 1987, todas vão dizer a mesma coisa, quem foi o campeão? Foi o Flamengo. Você sabe dizer quem é o time da segunda divisão que ganhou lá, de esporte? você sabe quem eram os times que disputavam? Claro que não, ninguém sabe nada, ninguém lembra de nada, até porque aquilo ali não tem a menor expressão, tá certo? Aquilo é de fato, o campeonato é do Flamengo, então assim, o Flamengo tem recorrido, é verdade, até para cobrir uma injustiça, porque a gente acha que isso é uma total injustiça, mas o mais importante, gente, é o seguinte, isso não vai mudar nada, quem ganhou o campeonato foi o Flamengo, e ponto final. Outra coisa também que eu senti falta no PDG, que assim, de forma mais abrangente, até porque vocês comentam lá da relação com as mídias independentes, vocês usam o termo influenciadores, que vai ter uma parceria para a Flá TV e tal, mas nem nem isso que eu estou falando, isso já até ocorre de certa forma hoje, apesar de que eu nunca participei lá da Flá TV, nunca participei de nada na comunicação do Flamengo, então me sinto super à vontade de falar, a relação com a mídia independente, com a gente que é mídia independente, e aí eu não estou falando de privilégio, nada disso não, mas um relacionamento mais igualitário como é com a imprensa, hoje a gente tem um relacionamento, mas na minha avaliação do Túlio, ainda não é adequada, primeiro porque eles não separam por perfis, nem todo mundo é notícia, alguns são de humor, outros são de entretenimento, eu queria saber o que o Andin pretende, como o Andin pretende se relacionar, o Flamengo, você sendo eleito, o Flamengo se relacionar com as mídias independentes rubro-negros. Por exemplo, todo esse processo de comunicação que o mundo está enxergando hoje, ele é muito diferente, tem coisas novas acontecendo todos os dias, e na área de marketing e comunicação, quer dizer, o que a gente está trabalhando é colocar um profissional que tenha profundo conhecimento disso, e não só para fazer aproximação na área da comunicação, mas também o que a gente quer fazer um pouco na revolução, no marketing, no fundo tudo está sendo digitalizado, meu amigo, tudo vai para esse aparelhinho aqui que você tem na sua mão aqui nesse momento. Inclusive várias pessoas devem estar assistindo a gente pelo celular, inclusive. Pois é, então de certa forma o que a gente quer, vamos dizer assim, é desenvolver essas plataformas para poder colocar tudo, vamos dizer assim, ao alcance das pessoas através do seu celular e tudo, e essa é uma transformação importante. E no lado das mídias independentes também, quer dizer, o que a gente botou lá no PDG, e é verdade, que é uma das coisas que a gente quer reforçar, é porque a gente quer dar muita força para isso, e se a gente tem a Flá TV, que é um canal, é um espaço onde a gente pode, de certa forma, divulgar esses trabalhos que estão sendo feitos por todas essas pessoas que cobrem o Flamengo, e aí eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma transparente, democrática, de forma que a gente não transforme, vamos dizer assim, essas mídias independentes, vamos dizer assim, canais oficiais do clube, a gente tem que ter equilíbrio para entender que as críticas vêm e que aquilo faz parte do processo interno do clube. Então, é nessa linha que a gente quer atuar. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa, tem toda uma revolução que já vem sendo feita e que vai continuar sendo feita, na minha percepção, cada vez mais rapidamente, razão pela qual o perfil dos profissionais que a gente vai começar a colocar para cuidar de marketing e comunicação da companhia vai ser muito voltado para pessoas com conhecimento dessa área. As partes vão ser unificadas, como você fala muito delas, esses juntos? Na verdade, a vice-presidência, sim, de marketing e comunicação, sim, ela será unificada. Estatutariamente, uma pessoa vai estar representando. Isso, mas você terá diretores independentes de marketing e comunicação. Entendi. Agora, vou falar só um pouquinho aqui sobre a grande polêmica, foi a questão do Renato. Inclusive, eu fiquei sabendo, apesar do Lomba estar negando, ele também fez proposta para o Renato também. O que aconteceu para isso não ter fechado? Você, naquela entrevista com o Benja, criou uma expectativa danada na Nação Rubro-Negra, que você falou assim, vão ficar muito felizes com o próximo técnico do Flamengo e ali ele renovou com o Grêmio, foi uma escolha dele. O que aconteceu nesse processo aí? Então, bom, primeiro ponto para te dizer o seguinte, a data em que é feita a eleição do Flamengo, ela não é a melhor data possível. Porque, se a gente observar, a gente vai ter a eleição no dia 8 de dezembro, já muito próximo do final do ano e já no início do próximo ano a gente já está com o trabalho começando. E logo no iniciozinho, na segunda semana, nós já temos apresentações a serem feitas, vamos dizer assim, até fora do país. Então, essa eu acho que é uma discussão importante para a gente ter no futuro. Quer dizer, se realmente a gente não deveria modificar estantutariamente o momento das eleições do Flamengo. Porque de 3 em 3 anos, ou seja, recorrentemente isso acontece. Quer dizer, acaba que esse momento que o Flamengo está vivendo, por menos que a gente queira e por mais que a gente tente evitar uma série de impactos, vamos dizer assim, no trabalho que está sendo feito, acaba impactando. Então, o momento é ruim. E é ruim também porque é um momento em que os próprios profissionais também já começam a procurar se colocar. Você vê que a gente teve o final do Campeonato Brasileiro, poxa, agora, no domingo. E é natural que esses profissionais, quem estejam, vamos dizer, buscando as suas colocações, tudo isso. E o que acontece no meu caso, né? Quer dizer, eu acho que, de certa forma, o do Lomba também, fruto desse problema e do Peruano e do Vacas também, nessa história, é que você não tem a caneta. Você, na verdade... Você vai mais ou menos com uma promessa, né? Tipo, se eu ganhar... Então, é o seguinte, você tem, de um lado, as pessoas que eventualmente possam ser contratadas, elas poderão ter, nesse momento, uma promessa das pessoas de um lado, mas elas podem ter uma proposta firme do outro. E isso é ruim. Isso deixa, vamos dizer assim, o Flamengo em desvantagem. E aquelas pessoas, vamos dizer assim, que querem, vamos dizer assim, mais uma garantia e tudo isso, no fundo, o que pode acontecer é elas precisarem, vamos dizer assim, de uma garantia formal e que não pode ser dada. Então, no fundo, a primeira coisa que eu acho é que o momento é ruim. O momento é ruim. Agora, o Renato era, eu diria para vocês, uma das pessoas que a gente vinha conversando, tá certo? Exatamente por quê? Vinha e vem. A gente vem conversando com outras pessoas. Por quê? Porque quando terminar as eleições, isso é importante de se dizer o seguinte, a gente tem a expectativa de que, uma vez eleitos, nós vamos conseguir uma ambiência favorável para poder fazer uma transição nesses últimos 20 dias de mandato da chapa anterior. porque, em última análise, se isso não ocorrer, nós só vamos poder formalizar aquilo, tudo que a gente já vem discutindo e, de certa forma, se apalavrando, a partir do início do ano que vem. Até aproveitar isso que você está falando, então assim, o nome que você vem conversando hoje é o Abel, inclusive a torcida hoje, você estava no programa de Donos da Bola e a torcida, ela teve enquete lá, Dorival ou Abel? O pessoal votou no Dorival, então, Túlio, fala para o Landim, Abel não e tal. A torcida, né, e aí eu estou falando da torcida, mas as pessoas nas redes sociais, os torcedores nas redes sociais não querem o Abel e Abel seria o seu nome, está conversando com o Abel, como é que está aí? Assim, olha, eu não vejo a coisa do jeito que você está colocando aí, eu vi lá, vamos dizer assim, um equilíbrio, um equilíbrio bastante grande, gente, o nome do, que são dois grandes técnicos, está certo? E tal, aí a questão de, o Abel, ele é um técnico vencedor, é um técnico que tem sede de vitória, ele fez excelentes trabalhos, tem, vamos dizer assim, também a dimensão eu acho do Flamengo. Ó, você acha que Abel não, Abel não, todo mundo aqui, Bruno de Laurentiis, Juan Amaral, galera. Eu sei o que é isso. A gente entende que o Renato, vamos dizer assim, era, unanimidade não existe, está certo? Mas a gente entende que o Renato era um nome, vamos dizer assim, com menor rejeição do que, do que, do que outros nomes, né? Mas, mas é isso, a gente, no final a gente vai ter que escolher um caminho, a gente, eu diria que não está decidido nada, até porque a gente não tem mandato, mas a gente está evoluindo bem, é, numa direção e, e, não sei, vamos, vamos esperar aí para ver. Para a gente entrar agora, assim, de ver no PDG, minha última pergunta, o Sampaoli teria alguma chance, tipo, alguma conversa, que até você falou até no programa, que, tipo assim, técnico estrangeiro não seria prioridade, mas como o Sampaoli em 2015, vocês chegaram a conversar, sentar com ele e tal, teria alguma chance agora, de repente, não conseguindo acertar com o Abel, de acertar com o Sampaoli? Eu, eu acho que o Sampaoli é um grande técnico, se a gente for ver o trabalho que ele fez, ele foi um técnico vencedor, por onde ele passou, quer dizer, ele teve um mau resultado na seleção argentina agora na Copa do Mundo, mas tirando isso, por onde ele passou, se pegar o, inclusive, o time que ele treinou na Espanha, que é um time de menor expressão e o trabalho que ele fez, o resultado que ele teve lá, foi muito significativo, quer dizer, como a seleção que, como a seleção do Chile, que acabou não se classificando para a Copa do Mundo também, ele fez um trabalho muito importante, quer dizer, vencendo a Copa América e tudo isso, ele é um técnico vencedor e, por isso, a gente tinha, estava de olho nele. Francamente falando, e foi isso que eu falei lá, a nossa prioridade é ter um técnico brasileiro, mas é uma coisa que a gente não descarta. Agora, a minha pergunta, na minha avaliação, acho que a grande discussão da seleção é quem tem o melhor planejamento para o futebol do Flamengo. Eu acho que hoje a gente avançou em várias áreas, finanças, administração e tal, temos que avançar mais sim, mas eu acho que a gente já não está como a gente estava em 2012, 2013, 2014. E aí, lá no seu plano de governo, eu fiz essa pergunta para todos os candidatos, você fala em mudar o organograma do futebol, implantando um conceito de comitê executivo de futebol. Aí a oposição fala que é um comitê de palpiteiros, essa coisa toda. Eu queria que você explicasse o organograma que você pretende plantar, o perfil desses membros do comitê e se os nomes dos membros desse comitê executivo de futebol já estão escolhidos. Tá. Então, vamos lá. São vários os pontos que eu acho que passa a sua pergunta, né? Primeiro você fala na palavra planejamento, né? Depois você falou dos palpiteiros, né? Isso. Palpiteiros e comitê, né? Ok, então eu vou começar pelo planejamento. Olha, gente, planejamento é apenas a primeira etapa de todo o processo de implantação de qualquer atividade que você vai ter. Então, o seguinte, as pessoas dizem o seguinte, não, porque faltou planejamento. Mas quando eu olho para o Flamengo, eu insisto nisso, eu acho que faltou muito mais do que planejamento. Porque papel, que eu costumo dizer, aceita tudo, tá certo? Eu escutei isso também. É, papel aceita tudo, né? Se cobrar, se você for aceitar tudo. Papel aceita tudo. É, exatamente. E planejamento, tá certo? Você pode fazer um bom planejamento, mas não adianta nada se você não tiver as pessoas que saibam executar, se você não tiver gestores que saibam avaliar e corrigir os problemas quando eles acontecem. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer é que eu acho que o problema do futebol do Flamengo passou muito além do planejamento. Para mim, e eu sempre dou o mesmo exemplo, que para mim é muito claro, que o ano passado, a gente chegou em outubro, você já vinha de um ano com o Eduardo acumulando a vice-presidência de futebol e aí ele passa o bastão para o Lomba, em outubro do ano passado. E aí você teve um tempo para poder planejar as atividades do ano subsequente. E aí eu, sinceramente, eu não estou lá vendo qual é o planejamento do futebol que eles estão fazendo lá, mas volto a dizer, se planejamento houve e foi bom, ele não foi bem executado, que é a próxima etapa dele. Por quê? Porque eu dou um exemplo muito simples, né? Nós não tivemos um técnico. Nós entramos em janeiro sem ter um técnico. Então vamos supor que a gente tenha feito esse planejamento e teve tempo para fazer de outubro até dezembro, a gente não conseguiu colocar um técnico no Flamengo. Nós colocamos o Carpejane, tá certo? Assumindo a posição de técnico, dizendo que não queria ser técnico e lá ficou até a final do Campeonato Carioca. Aliás, final não, porque nós não jogamos a final, né? Até sermos eliminados antes da final do Campeonato Carioca. Pois é. E aí a gente pega, de novo, ainda dentro do aspecto execução, você diz o seguinte, não, tá bom, mas você teve mais quatro meses, sei lá, para você poder procurar um técnico. E aí, quando você substitui ele, você substitui por um assistente, que era um rapaz de 35 anos, quer dizer, promissor e tudo, um bom profissional e tudo. Acho que não tem a senioridade e a experiência que se impõe a um técnico de um clube da dimensão do Flamengo, pelo menos na minha percepção, tá certo? Então, vamos lá. Planejamento a gente não viu se houve. É difícil de você saber se o planejamento foi de fato feito, mas executado, se teve alguma coisa boa que foi planejada, executado não foi. Aí a gente vai para a próxima fase, vamos dizer assim, desse ciclo, que é a avaliação. Então, pelo menos se você está tendo maus resultados e você está vendo que a execução foi falha, a expectativa que as pessoas têm é que você chegue à seguinte conclusão, olha, errei aqui, errei ali, errei lá, eu vou precisar corrigir esses problemas. E o que deixa a gente mais embasbacado é que o discurso era sempre o mesmo, apesar das claras falhas de execução do projeto de futebol do Flamengo, o que eles diziam é o seguinte, não, o trabalho esse que está aí é um trabalho muito bom, ele não vai mudar, vamos continuar fazendo a mesma coisa. Então, o seguinte, então vamos dizer, planejamento a gente não sabe se teve, execução a gente já sabe que foi mal feita. A avaliação, na nossa percepção, foi feita de forma pior ainda, porque as pessoas não enxergaram nem os problemas que a execução deles, porra, estavam levando o Flamengo naquele momento. E aí vem a próxima fase, que é a atuação para tentar corrigir, mas se você avalia que você não tem que fazer nada, você não atua e não corrige nada. Então, rapaz, assim, falar que o problema do Flamengo é planejamento, eu acho que é muito pouco. Eu acho que o problema do Flamengo é gestão do processo do futebol como um todo. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, meu amigo, é o seguinte, tudo passa por quem lidera esse processo. Qual é a liderança do processo? Por quê? Para que você possa executar bem, você precisa de pessoas que conheçam aquilo ali, que saibam executar, que sejam de fato executores natos. E para você poder avaliar corretamente, você precisa de gente que tenha disposição de cobrar, de liderar, de cobrar quando os problemas ocorrerem. Mas, ao contrário, quer dizer, o que a gente via era a existência dos protegidos. Não, não, isso aqui tem que ficar, não, isso aqui é meu protegido, eu gosto muito do Joãozinho, rapaz, eu falo o seguinte, você pode ser uma boa pessoa, você, assim, uma pessoa, a pessoa física que está ali, de repente, você não precisa, mas assim, quando você está sentado na cadeira de presidente, você não pode, entendeu, arrumar protegido. Você tem que fazer o que tem que ser feito, gente, sob o risco de ficar tudo como está e você não consertar os problemas. Então, esse é um tremendo do problema, a gente não via, vamos dizer assim, liderança, nem cobrança, e isso vem de cima, vem da própria estrutura de governança do clube. Então, além de todos esses processos, a gente tinha uma clara falha de liderança e de governança no clube que passa pela cobrança de resultado. Esses resultados não eram cobrados, entendeu? Então, esse é um outro ponto importante. E aí, eu acho que, assim, não era só o Eduardo que estava ali fazendo isso, eu acho que é toda a estrutura do futebol, por quê? Porque o discurso era uníssono, era exatamente, quando eu vi o Eduardo, eu vi o Lomba, eu vi o Diego falar, eu vi o Hever falar, eu via todo mundo falar. E, claro, os demais refletindo o que vem de cima, quanto mais o senhor está embaixo, ele está refletindo o discurso de quem é o líder, pelo menos o chefe dele. Então, eu via isso como um tremendo de um problema. Eu estou me alongando aqui porque eu quero ser mais didático aqui, entendeu? E aí, você falou também do comitê, dos palpiteiros, né? Então, quem fala isso... É, mas assim, deixa eu comentar. E aí, eu vou falar um pouco do que a gente vai fazer. A gente vai fazer algumas mudanças, vamos dizer assim, na estrutura do futebol e no processo de tomada de decisão. Posso complementar para o que você vai começar a falar? Desde a saída do Moser, que teve a saída da eliminação do Carioca, a gente não tem um gerente de futebol, né? E dentro dessa estrutura, você também iria incluir um gerente de futebol ou um supervisor ou algo nesse sentido também? E você pode falar dentro da estrutura que você estava falando? Depende muito do perfil das pessoas que você vai colocar. Como diretor ligado à área de futebol, se você precisa ter isso... Eu acho que no caso do Moser, imagino que quem estava lá sentia essa necessidade na medida em que o Rodrigo Caetano, pelo menos para a percepção das pessoas de fora, ele não era uma pessoa de vestiário, de ir lá, de falar com os jogadores. Ele era uma pessoa um pouco mais distante, né? Era uma pessoa mais de tentar pensar planejamento, falar com os empresários, de coisa que vai nas trocas de jogador e tudo isso, né? E aí faltava um pouco desse... Quem fazia... Quem faria este papel aí? O papel de transição ali. É, exatamente. Bom, mas aqui, nos palpiteiros e no comitê, deixa eu te dizer o que eu acho aí. Eu acho o seguinte, essa mudança de estrutura que eu estava comentando aqui com você, ela vai ser fundamental para tentar corrigir alguns dos graves erros que a gente teve, quer dizer, de contratações, contratações essas que comprometeram volumes vultuosos do Flamengo, entendeu? E com... Se nós fizermos aqui, sim, uma análise de custo-benefício dessas contratações, eu diria muito aquém do que a gente deveria esperar. Então, assim, a gente precisa dar mais independência ao departamento, vamos chamar assim, médico, mas é o que eles chamam de centro de performance, não sei. Que é onde você tem... Centro de excelência em performance. É, onde você tem lá, fisiologia e tal, preparação, física, nutrição, medicina, tudo. Então, ali, a gente precisa dar um pouco mais de independência nessa turma, porque me preocupa, por exemplo, quer dizer, entender como é que foram os pareceres favoráveis a uma série de jogadores que vinham continuamente jogando muito pouco no exterior, com uma série de lesões, e aí a relação custo-benefício, não pela qualidade técnica desses jogadores, não estou nem entrando nesse questionamento, mas o retorno que eles acabam dando, entendeu? Se eles tiverem, vamos dizer assim, no Flamengo o mesmo tipo de comportamento de contínuas lesões como alguns casos a gente teve. O Rodolfo, o Heber também... Não vou personalizar, não vou aqui, eu chamo de fulanizar a discussão, mas eu estou discutindo assim, de forma mais ampla, né? Também eu diria o seguinte, né? Porque tudo estava centralizado na figura de uma pessoa só, que era o diretor de futebol. Eu acho que quando você bota um grupo de pessoas participando, mas aí tem que ser de uma forma ativa, né? Presente o tempo todo, dessa discussão, você bota mais cabeças pensando, algumas cabeças a mais pensando e pode evitar, vamos dizer assim, decisões infelizes. E o problema dessas decisões infelizes é que às vezes essas contratações, além do grande valor de desembolso que o Flamengo tem na frente, ela acaba comprometendo o clube, vamos dizer assim, por muito tempo, porque são contratos longos. E se o jogador começa a não performar, quer dizer, ele vai continuar ali na folha de pagamento do Flamengo e vai acabar onerando a folha por mais tempo, pelos anos seguintes, e aí prejudicando a melhoria, vamos dizer assim, do plantel do Flamengo. Então, eu volto a dizer, eu tenho expressão, eu sempre uso, eu digo o seguinte, que o Flamengo não é, quer dizer, futebol não é ciência exata, não é matemática que dois mais dois igual a quatro, você sempre vai tentar buscar às vezes um jogador e o resultado que ele vai te dar não vai ser aquele exatamente esperado. Exatamente. Mas, mas eu acho que na média, considerando o dinheiro investido pelo Flamengo e o retorno obtido, eu acho que a gente errou muito nos últimos tempos. E eu acho que aí o comitê, ele ajuda na medida em que você tem mais pessoas ali envolvidas para opinar em momentos onde o grande impacto no orçamento futuro do Flamengo pode estar sendo decidido, entendeu? Então, a gente pode dizer o seguinte, vou usar um exemplo assim, a grosso modo, um exemplo. Se for lá decidindo sobre uma contratação, esse nome chega lá no comitê. É, esse nome não chega no comitê, isso é uma outra coisa interessante, né? Como é que a gente quer fazer? Hoje o Flamengo tem lá um centro de inteligência de mercado, que ele é voltado em parte para dentro do clube, onde as pessoas fazem avaliação dos seus jogadores, como é que eles estão se desempenhando, até para eventualmente identificar quando você tem a necessidade de melhoria em alguma posição do time, né? E você tem um grupo que faz a análise do mercado, identifica quem são os melhores jogadores para poder suprir aquela sua necessidade. Claro que ela avalia também os jogadores da base, a primeira avaliação é ver se a gente tem na base alguém que a gente pode colocar ali, né? Para poder suprir aquela deficiência que você tem. Então, esse pessoal, para mim, não pode reportar para quem identifica a necessidade, você entendeu? Quem identifica a necessidade é um, quem vai ao mercado buscar é outro, porque isso evita que haja conflito de interesse. Então, essa é uma mudança que a gente vai fazer dentro da estrutura. A gente vai retirar, vamos dizer, algumas atribuições do hoje todo super, hiper poderoso diretor de futebol que centraliza, vamos dizer assim, todas as informações e decisões. Ele não decidiria mais sozinho, vamos dizer assim. Exato. Ele vai fazer análise, ele vai ajudar no processo de identificação da necessidade, só que quem vai identificar profissionais no mercado e buscar esses profissionais no mercado não será ele. Vai ser em discussão com ele, mas não será necessariamente ele. Aí seria quem, no caso? O vice de futebol? Não, seria um outro diretor em paralelo que a gente vai colocar. Ah, tá. Então, um exemplo. Hoje a gente tem o Noval, não seria o Noval que... O papel do Noval será dividido em dois, vamos dizer assim. E isso aí teria, vamos dizer assim, a avaliação também desse comitê que não teria, vamos dizer assim, poder de decisão. Tipo, ah, o comitê decidiu isso. O comitê vai decidir, o comitê é formado por alguns profissionais, sendo que um deles é o vice-presidente de futebol. E esse vice-presidente de futebol, ele é contínuo lá, 24 por 7, mas ele na verdade é um membro do comitê e toda decisão não operacional de dia a dia, ele vai recorrer a esse comitê operacional. Porque é uma forma que a gente tem de dividir, vamos dizer assim, essa concentração de responsabilidades e de poderes, vamos dizer assim. Agora vamos entrando um pouquinho numa questão que eu achei interessante, que eu debati também com o Nomba, também debati com o dos Nogueira, que é essa questão da filosofia única de jogo, aí vocês têm colocado assim, filosofia única de jogo Flamengo, ou seja, que o Flamengo tem uma filosofia do clube. E essa promessa também estava no PDG de 2015, lá da chapa azul na época, está na chapa agora rosa também. E então eu perguntei até o Nogueira, que cuida da base, sobre essa questão de filosofia. Ele me respondeu o seguinte, ele falou que na base isso já ocorre, que é mais fácil de você implantar uma filosofia única de jogo. Claro, às vezes você está ali, sei lá, numa final de campeonato, está jogando com o adversário, o técnico, às vezes vai mudar a forma do time jogar. Mas que isso na base já é feito. Mas ele falou que no profissional isso é muito mais difícil de você implantar, até mesmo pela escolha do técnico, essa coisa toda. Como que você acha que isso poderia ser implantado no próximo triênio e o que você considera como filosofia única de jogo Flamengo? O que é filosofia de jogo do Flamengo? Então, esse é um assunto de fato muito polêmico. Se você vai perguntar para cinco pessoas, você vai ter seis opiniões sobre isso. Mas o que a gente acredita é que se a gente tiver um certo padrão de jogo que venha da base, você vai treinando. É muito o que aconteceu, por exemplo, no Barcelona, onde as pessoas foram subindo com aquele sistema de posse de bola, tendo sempre a posse de bola atacando e tudo isso. que tem um pouco a cara do Flamengo. Quando a gente discute isso com o pessoal, é assim, é um sistema de jogo. Porque o Flamengo, é claro que você vai ter que, a depender do jogo, se adaptar e tal. Mas vamos dizer assim, de uma forma geral, quer dizer, deter a posse de bola, atacar. Vamos dizer assim, estar dentro do DNA do Flamengo. O DNA do Flamengo não é ficar fazendo jogo feio, atrás e tal. Não é isso, né? Então, é um pouco disso, né? Quer dizer, de implantar, vamos dizer assim, um padrão de jogo que esteja, vamos dizer assim, de acordo com a filosofia que a gente entende que seja a cara do Flamengo. É mais isso. Agora vocês falam também em contar com a participação dos ídolos junto à base, né? Vocês colocam isso no PDG. Eu queria saber como seria essa participação, e até porque, assim, você conta com o apoio do Zico, né? Que declarou já publicamente o apoio, o próprio Nunes. E a gente tem alguns que são funcionários, como o Adílio, como o Júlio César Urighele, que trabalharam, inclusive, na base antigamente. Então, eu queria saber como é que seria essa participação na prática dos ídolos junto com a base. Ou até mesmo o futebol profissional, se quiser também, você pode falar se eles vão ter essa participação. Bom, primeiro que a gente acha o seguinte, que a formação dos jogadores na base, ela é muito importante, né? Quer dizer, por vários motivos, né? O primeiro deles é que a torcida tem uma identificação muito do jogador que saiu da base do Flamengo, né? Ela rapidamente o torna um ídolo dela. Por exemplo, um Vinícius Júnior, um Paquetá, quer dizer, que passaram, o Vinícius Júnior estava nesse ano aí até meados do ano, logo depois a gente pega o Paquetá. E essa identificação é porque eles vieram da base, eles vieram de baixo com o Flamengo. Então, isso é muito importante, vamos dizer assim, para a cultura do Flamengo. Esse ponto da maior participação dos pessoas que já têm, vamos dizer assim, o passado de Flamengo, a gente acha importante para passar, inclusive, para esses atletas da base, quer dizer, aquilo que é o conceito do Flamengo, né? E botando pessoas, assim, vencedoras, que passaram por gerações vencedoras, eu acho que isso pode ter, vamos dizer assim, um efeito muito positivo, de incentivo, vamos dizer assim, a esses jogadores. Vamos lá, você encontrar um Adilho, um Andrade, um Zico, quer dizer, o jogador desse da base, olhando um grande craque desse do passado, entendeu? Que foi uma referência, e esse sujeito passando para ele um pouco do sentimento do que é o Flamengo, como clube, da importância do Flamengo, quer dizer, dos valores de jogar no Flamengo, da raça, da necessidade de honrar a camisa, o manto sagrado e tudo isso. A gente acredita que isso tenha um impacto muito positivo na formação, inclusive, psicológica dos atletas que estão na base. Por isso que a gente acha importante isso, quer dizer, essa dissociação completa, quer dizer, da história do Flamengo com os seus atletas da base, a gente entende que não é boa. A gente precisa de gente que, de alguma forma, conheça Flamengo, já passou por aquilo, até como exemplo para essa garotada. E aí, assim, vou até aproveitar aqui, no dia do lançamento da chapa, o Pet estava lá, inclusive ele apoia, publicamente te apoia, apoia a chapa roxa. Perguntaram isso para ele, se ele trabalharia no Flamengo. Há alguma possibilidade do Pet trabalhar na sua gestão, sei lá, com o diretor de futebol, ou ligado à base, ou profissional? A gente ainda não está mexendo nesse assunto, nesse momento, especificamente nesse assunto. Mas certamente que há a possibilidade, o Pet é um excelente profissional reconhecido e tem DNA rubro-negro, né? Ele é um dos atletas que tem a sua história marcada, vamos dizer assim, pela passagem que ele fez no Flamengo. Eu acho que o Flamengo marcou a história dele e ele, de certa forma, marcou também a história do Flamengo. Existe uma relação forte aí entre os dois. Eu vou fazer a pergunta aqui da Marion, que senão ela vai me matar. Ela quer saber de você o que você acha da participação das mulheres no Flamengo. E aí eu acredito que seja na política, né? Porque a gente tem pouco. Eu até fiz essa pergunta para o Rodrigo. Eu deixei mais essas questões mais para os vice-presidentes, que geralmente são quem assume esse papel mais institucional, tipo o Maurício assumiu o papel das embaixadas nessa segunda gestão do Bandeira e tal. Mas você pode ficar à vontade também para poder falar sobre isso. Eu conheço a Marion, ela é uma rubro-negra daquela de roxa mesmo. Está sempre lá pela Gávea, está sempre... No GDI? É, eu não sou do GDI, mas eu sei que ela já ganhou até diploma do GDI. Ela já me mostrou até um diploma que ela ganhou do GDI. Pô, eu não ganhei diploma no CH, eu quero um diploma do GDI, pô. Eu sei lá, deram diploma para ela lá. Outro dia ela me mostrou esse diploma lá dentro da gávea e tal, desse diploma do GDI. Mas assim, de fato, quer dizer, ela é, eu diria assim, uma rubro-negra diferenciada também, né? Porque ela tem, vamos dizer assim, um nível de participação maior lá. Mas assim, eu queria falar sobre dois aspectos. Na gestão, a gente tem, vamos dizer assim, procurado identificar pessoas para ocupar as posições de diretoria e aí como profissional, não reportando para os vice-presidentes. E dentro dessas pessoas a gente tem analisado mulheres continuamente. Quer dizer, eu sei que existe sempre essa expectativa, vamos dizer assim, das mulheres, vamos dizer assim, ter uma maior participação. Uma outra que fala sempre muito disso comigo é a Vivi. Vivi está sempre falando muito disso, da participação das mulheres, assim. Mas eu comento assim, que eu, de minha parte, eu até estou aqui na minha empresa, onde você está hoje aqui. Quer dizer, a gente tem, entre diretores e gerentes de primeira linha, nós temos, na verdade, 17, 9 são mulheres e 8 são homens. Então, eu sou minoria aqui, entendeu? Aqui na minha própria empresa eu sou minoria. Eu tenho zero de problema de trabalhar com mulheres, pelo contrário, eu gosto muito de trabalhar com as mulheres. Mas eu entendo que o clube de futebol, até pela... Ele naturalmente, ele atrai, vamos dizer assim, um público mais masculino. E, naturalmente, você acaba escolhendo mais pessoas para, vamos dizer assim, estar envolvido na administração, no dia a dia, homens. Mas, de forma nenhuma, a gente tem qualquer tipo de discriminação ou criaria qualquer tipo de problema com relação a isso. Apenas é porque o que a gente tem que escolher são os melhores mesmo. Sim, independente do gênero. Do gênero, de tudo, de credo, por, sei lá, tudo, né? Quer dizer, a gente tem que escolher. São os melhores e aqueles que estão também dispostos a trabalhar no caso de diretores ou vice-presidentes, quer dizer, não profissionais, quer dizer, não contratados. Então, assim, mas isso vale um zero de problema, tá? Pelo contrário, quer dizer, o que a gente vê como muito positivo a participação das mulheres e, certamente, você verá que a gente vai estar contando com algumas dentro da estrutura do clube. É, agora, mudar um pouquinho de assunto, um dos grandes debates da seleção também está sendo os esportes olímpicos, né? E até uma das coisas que isso foi falado em debate, tanto entre você e o Lomba, em entrevistas também, até nessa questão da autossuficiência dos esportes olímpicos. Você até colocou isso que hoje o único esporte que vem tendo, assim, uma grande, vou dizer assim, prioridade no esporte olímpico é sendo o basquete. E vocês falam também no PDG de tentar fazer com que outras modalidades também sejam autossuficientes, independente do poder midiático dela. Por exemplo, sei lá, futebol de mesa do Flamengo não vai ter a mesma visibilidade do basquete, com certeza não vai ter. Aí a minha pergunta é o seguinte, hoje, né, eu estava até vendo um relatório do Ministério dos Esportes que o Flamengo, apesar de hoje arrecadarem por volta de 5, 6 milhões no Anjo da Guarda, é um dos que menos conseguem captar dinheiro. E até o Lomba a gente identificou de que a forma correta, que hoje é 60% de dinheiro incentivado e 40% da iniciativa privada, que seria inverter essa lógica. O que o Landir pretende fazer nos esportes olímpicos para que ele volte, né, em algumas modalidades a ser vencedor e a ser autossuficiente também? Uma das coisas que a gente acha que está faltando, vamos dizer assim, nessa parte de captação de recursos aí, é o seguinte, a gente não enxerga, vamos dizer assim, na área de marketing do Flamengo hoje, quer dizer, nenhuma estrutura dedicada para fazer captação para esporte olímpico. Quer dizer, a tendência natural na área do marketing é buscar, vamos dizer assim, patrocínios ligados à área do futebol. Se você deixar isso correr solto, é o que vai acontecer, porque naturalmente são patrocínios maiores. E aí as pessoas que vão estar ligadas a projetos de captação maiores, elas podem estar enxergando que a carreira delas pode evoluir mais rapidamente dessa forma e tudo isso. Então é o seguinte, se você quer de fato fazer captação para esse tipo de esporte, que são captações menores, dada a menor visibilidade que naturalmente esses esportes têm, você precisa dedicar profissionais para fazer única e exclusivamente isso. Então, ou seja, na sua gestão a gente teria profissionais de marketing, voltados para os esportes olímpicos. Exatamente. Porque, gente, assim, captar 300 mil reais, 500 mil reais, 200 mil reais, isso é pouco para o futebol. Muito pouco, uns poucos. Mas isso é um bom dinheiro, muito bom dinheiro para alguns esportes olímpicos. Então, se você for fazendo algumas captações, mesmo que menores, para poder patrocinar os esportes olímpicos, aí sim é que a gente vai conseguir equilibrar isso. E eu acho que dizer que o menor que seja, vamos dizer assim, a atratividade desses esportes em comparação com o futebol, a marca Flamengo é muito forte. E qualquer esporte que o Flamengo esteja praticando, quer dizer, carregando a marca Flamengo na camisa, ele vai ter algum interesse. O que a gente precisa, de fato, ir atrás dessas pessoas para poder buscar esses recursos, seja em patrocínio direto, seja em programas incentivados, algo que eu acho que está faltando. E você manteria o programa de dar guarda? Com certeza, óbvio. Esse é um programa muito importante, é claro, que tem que ser mantido. Foi começado lá na época que nós estávamos lá e tudo isso. Agora a gente vai falar um pouquinho de Gávea. Lá no plano de governo, vocês colocam lá diversos melhorias que vocês pretendem fazer. E aí eu vou aproveitar já para a gente falar também do compromisso, compromisso de governo. vocês também falam com relação ao estádio José Baixo Padilha. Então eu vou englobar tudo na mesma pergunta. O que você pensa para a Gávea? E aí indo diretamente para os sócios, pensando na melhoria, o conforto, o bem-estar do sócio do Flamengo e quem vai frequentar, seja torcedor, visitante. E com relação ao estádio? Lá, pelo menos no plano de governo, eu não ouvi vocês falarem como muitos candidatos colocam ah, sei lá, fazer um estádio na Gávea para 25 mil pessoas e tal. Vocês falam em estruturar o que a gente tem lá, que bancada e tal, para jogos da base do futebol feminino. E aí a minha pergunta, a primeira pergunta foi essa. O que você pretende fazer na Gávea para melhorar para o sócio? E você não pretende aumentar a capacidade sendo eleito para poder levar até jogos de pequeno porte, por exemplo, do profissional lá para a Gávea ou isso está, por enquanto, fora de cogitação? Não, isso não faz parte do nosso plano de governo. O que a gente tem lá, quer dizer, a gente tem um plano diretor para a Gávea, no qual a gente pode modificar, vamos dizer assim, a estrutura do campo atual, até suspendendo esse campo, fazendo ali um grande estacionamento embaixo. Isso é um projeto antigo que a gente veio conhecer, que já existe lá na Gávea, que é uma ideia interessante, porque até ajuda, vamos dizer assim, a comunidade ali em volta, quer dizer, com uma oferta maior de vagas e tudo isso, que é importante, eu acho, ali para o bairro. Mas, assim, nós não temos de fato, vamos dizer assim, uma peça, porque a gente acha que a solução não é uma solução do tamanho do Flamengo. A gente não pensa pequeno para o Flamengo, você entendeu? Assim, um estádio de 20 mil pessoas, falando sinceramente, é um estádio muito acanhado, assim, para o Flamengo. Com relação ao estádio, quer dizer, o que a gente sempre fala é que, hoje nós temos um contrato em andamento com o Maracanã, esse contrato está em vigor e ainda dura mais dois anos. O Flamengo é um clube responsável, vai honrar esse contrato, obviamente. O que a gente pode fazer e deve fazer, eu diria, ao longo desse período, é tentar melhorar esse contrato, juntar junto ao consórcio do Maracanã, chegar junto ao consórcio do Maracanã e tentar renegociar esse contrato, porque eu acho que tem oportunidade de ganho para ambos os lados. Acho que existem fraquezas, já apontei essas fraquezas, na minha percepção, no Conselho Deliberativo. Cheguei até a pedir para que aquilo fosse renegociado, eu acho que, de certa forma... Eu estava nessa reunião. Cheguei depois, na verdade, eu acho que já tinha até votado, eu acho. Mas eu acho até que, de certa forma, eu consegui convencer os conselheiros, porque o contrato foi reduzido de quatro para dois anos e meio e tal, que isso, de certa forma, nos permite, vamos dizer assim, tentar, ao longo desse tempo, fazer essa melhoria. Uma outra ação que eu acho que a gente deve fazer, e sempre foi interesse e pleito do Flamengo, é de participar da gestão, propriamente, de do Maracanã. Isso, eu vou até complementar a pergunta para a gente falar, já que você entrou nessa questão. Você teve um encontro com o governador eleito, o Wilson Wilson, e ali, o que foi conversado ali? Ele prometeu que vai abrir uma nova licitação, até porque, assim, pela justiça, essa atual licitação, atual contrato caiu, porque eles verificaram que teve problemas na licitação e tal. Então, vamos dizer assim, eles devem recorrer. Eu queria saber o que você conversou ali com o Witzel, se vocês, vencendo a eleição, tendo uma licitação, vocês vão partir para poder o Flamengo ser protagonista, de fato, como é hoje, cheio de intermediários, esporte com concessionária, maracanã e tal. E o que você conversou lá com o governador? Então, nós tivemos, de fato, esse contato com o governador. O nosso objetivo, que nós deixamos muito claro para ele, é aquele mesmo que a gente já tinha desde quando eu estive envolvido nessa discussão, em 2013, que é o de fazer parte, do mínimo fazer parte, do consórcio operador do maracanã. A gente não quer que o Flamengo seja, pura e simplesmente, o artista que joga no maracanã. A gente quer jogar no maracanã, mas participando da gestão do estádio. É isso que a gente quer. E foi isso que a gente foi conversar com ele. Eu senti que o governador, ele ainda precisa, vamos dizer assim, de um tempo para poder tomar pé da situação, mas ele me pareceu muito interessado em tentar resolver esse verdadeiro imbroglio que acabou sendo feito, com todos esses problemas e decisão judicial. Mas o que é mais interessante que eu vi, ele não descartou, conforme aconteceu no governo passado, quer dizer, a possibilidade do Flamengo participar da gestão do maracanã. O que nos deixou muito feliz. E vocês falam ali, vocês não falam também no plano de governo, em construção do estádio, vocês falam que, sendo descartado o Flamengo de ser protagonista de Giri e o Maracanã, vocês estudarem terrenos ou alguma possibilidade de se construir o estádio. É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, o que a gente não quer fazer é um factóide. A gente não quer chegar e dizer o seguinte. O que é a expectativa? Eu tenho a opção de um terreno aqui e vou fazer o estádio. Não é assim. É muito mais complexo do que isso. Você ter a opção de um terreno, não significa que você conseguiu equacionar financeiramente, todos os recursos necessários para a construção do estádio, que você vai fazer isso dentro de um modelo que você não vai onerar o clube no futuro, e tornar, vamos dizer assim, fazer com que o clube volte para aquela situação de ter dívidas praticamente impagáveis, porque só o custo financeiro, vamos dizer assim, de um investimento como o de um contrato, de um estádio para 40, 50 mil pessoas, é algo gigantesco. Hoje, se for comprar terreno, mais construção, é mais de um bilhão. Brincando. E eu acredito que a gente conseguisse fazer mais barato, que a gente conseguisse fazer assim, a R$ 12.500 o assento, vamos fazer um estádio para 40 mil pessoas, isso dá R$ 500 milhões, vamos botar mais R$ 150 milhões ou R$ 200 milhões para comprar um terreno, dependendo do local que a gente tiver, um local melhor, vamos falar em R$ 700 milhões. Mas mesmo assim, é um volume de recursos muito grande para você, vamos dizer assim, acrescentar no nível de endividamento do Flamengo, com todos os efeitos maléficos que isso pode causar. Quem é rumbro negro aí, que não está com as contas equilibradas e está pagando juros, sabe muito bem o peso que isso se torna, vamos dizer assim, na vida de qualquer um e de um clube como o Flamengo não seria diferente. Posso criar um fato aqui, só para poder te fazer uma pergunta? Vamos lá. A Maracanã é inviável, o Landim está lá sentado, vamos estudar o terreno, o Landim prefere um estádio o quê? Um cimentão como era o Maracanã ou uma arena padrão FIFA? Eu prefiro até o Maracanã um cimentão, o meu Maracanã ideal é sem cadeira. Então, assumindo a gestão do Maracanã, você tiraria as cadeiras? Assim, vamos acabar essa Copa América aí, a gente já está com o pleito claro no nosso processo de arrancar as cadeiras. Eu sou assim, um daqueles que sou viúvo do Maracanã. Do Maracanã também. Exatamente. Aquilo ali para mim, eu ainda gosto mais daquele Maracanã raiz, sou saudoso daquele Maracanã raiz do que esse que tem hoje. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, eu acho que já ficou claro as questões aqui de estádio, a gente está pegando aqui. Galera, não dá para discutir tudo, todo o compromisso, como a gente fala aqui, de governo. Outra polêmica que teve desde a outra eleição foi a questão da arena poliesportiva. Eu queria saber se vocês são contra, o que vocês pretendem dar continuidade a esse projeto que tem. Inclusive, o McDonald's deu esse projeto de Flamengo, onde você hoje a gente tem um projeto pronto. Eu queria saber qual opinião de vocês, se vocês são contra, vocês querem fazer uma arena poliesportiva na Gávea. Pode ficar à vontade para falar disso. Então, o primeiro ponto é o seguinte, você tem um projeto que não significa muita coisa, porque ficou claro que apesar das promessas que a atual gestão fez e repetiu e tudo, na verdade não teve condições de executar esse projeto que, na verdade, nós não aprovamos. Eu estou falando isso por quê? Porque quando o McDonald's desistiu da ideia, o projeto era deles, que eles pagaram. Então, se o Flamengo quisesse ter, o Flamengo teria que pagar, então eles liberaram o Flamengo de usar esse projeto. Mas assim, como é que eu enxergo? Eu acho que aquele não é o melhor lugar para se colocar uma arena. Eu acho que, principalmente com o aforamento ali daquela região ali, toda nossa, aquele local onde estão colocando ali a arena, que é próximo, vou dizer, da Lagoa, aquele local mais nobre que o Flamengo tem. Quer dizer, é colado na Lagoa Rodrigo de Freitas, um local maravilhoso. Nós vamos botar lá no estádio. Dentro daquela área enorme que nós temos, eu particularmente, e isso está mostrado, vamos dizer assim, nesse plano diretor que eu citei anteriormente, a arena ficaria, vamos dizer assim, atrás do que é hoje a posição das arquibancadas do Flamengo. E ali a gente poderia, inclusive, botar uma arena com uma dimensão que permitisse, vamos dizer assim, se o Flamengo fazer, inclusive as finais dos campeonatos de basquete e tudo isso. Que aí teria a capacidade exigida pelo NBB. Exatamente, exatamente. Não faz uma solução, uma meia sola, que seria, vamos dizer assim, essa arena mais que do nosso. Então a gente pode dizer o seguinte, vocês são a favor da arena, não naquele local, e maior ainda do que é o projeto atual. Exato, nós somos a favor de uma arena mais maior do que aquela e fora daquele local que nós entendemos que é uma área nobre do clube e nós, inclusive, temos um compromisso claro com o pessoal do tênis ali. De não mexer naquela área ali. De não mexer naquela área ali. Exatamente. Agora uma pergunta, eu vou fazer algumas perguntas aqui, o pessoal me mandou incluir aqui na pauta uma delas. Tanto o Fernando Gonçalves como o Fred Luz foram funcionários, foram pessoas que deixaram de ser funcionários para virar consultores, mas que de certa forma participam, o Fred Luz muito mais, vai no campo, participa da oração mesmo como consultor. Você, sendo eleito, eles serão mantidos como consultores ou funcionários do Flamengo ou estarão fora? Perguntinha complicada, aliás, com várias que você fez aqui. Eu posso te dizer o seguinte, isso é uma coisa para ser discutido com o pessoal, mas a princípio a gente não está considerando essa possibilidade. Outra, haveria possibilidade futuramente de algum membro do SoFla, mesmo que futuramente ter alguma participação direta na sua gestão, seja como VP, como funcionário, alguma coisa nesse sentido? O senhor é o seguinte, uma vez terminada a eleição, quer dizer, eu não vou ser vice-presidente, eu não vou ser presidente do Flamengo, está certo? O vice-presidente de lá, o presidente de lá, algumas pessoas de lá, essas pessoas que convivem lá, tem várias pessoas que são como negros, como eu e que querem colaborar com o clube e seria um absurdo da minha parte, entendeu? Não deixar com que essas pessoas participassem ou pudessem, tivessem um canal aberto para poder apresentar as suas propostas, que serão ouvidas e se forem boas propostas serão implementadas, porque na verdade o meu objetivo a partir do primeiro dia lá, vai ser de fazer o melhor pelo Flamengo. É, mas eu não estou falando assim de proposta, claro, até eu só falar um grupo super propositivo, inclusive, independente das críticas que devem ser feitas e tal, o grupo, até fiz uma entrevista com eles recente, estou falando assim, você vencer a eleição, está lá, se eles teriam participação direta, sendo funcionário, não estou falando de proposta, porque eles vão fazer, eles vão, sendo situação oposição, eles vão continuar atuando no clube de qualquer forma, se eles vão participar da sua gestão, estou falando assim, sendo um vice-presidente ou como funcionário, porque eles são hoje adversários políticos e hoje, até por essas questões que a gente começou falando na entrevista, na entrevista, os ânimos de muitas pessoas estão, vamos dizer assim, exaltados e animados, e algumas pessoas que te apoiam são extremamente contra de que eles tenham qualquer participação na tua gestão, caso você venha a seleção. É, eu acho o seguinte, gente, a nossa chapa é de união, vamos tentar abaixar o nível desse calor, dessa entropia, desse calor interno aí, a gente tem que verificar o seguinte, que várias das pessoas que falassem generalisticamente sobre o Sofla, é complicado, porque hoje várias pessoas que estão nos apoiando, foram pessoas que saíram de lá do Sofla. Sim, tem vários grupos, inclusive, que surgiram do Sofla. Que saíram do Sofla, que saíram de lá e tal assim. Eu acho que a gente tem que avaliar as pessoas individualmente e as ideias que elas trouxeram individualmente, tá certo? Nós não podemos cometer o mesmo erro, tá certo? Que o Sofla cometeu de se isolar, de não ouvir ninguém, de ter essa soberba e essa tremenda autossuficiência, de que achar que, na verdade, eles é que entendiam tudo do clube e de que eles eram os donos do clube. Na verdade, se eu for eleito, eu não vou ser dono do clube, ao contrário, eu vou ser um empregado não remunerado do clube, prestando um serviço... Vou até apertar a sua mão, porque eu falo justamente isso. Para os sócios do clube, esse é o meu papel. Eu vou fazer, exercer lá um processo que é um sacerdócio, meu amigo. De passar lá três anos, tá certo? Servindo o Flamengo. E que, no fundo, é dos seus sócios. Eu vou até complementar com a pergunta que eu ia fazer. Então, vamos dizer assim, que o perfil do Landim presidente seria de um estadista, um cara que... que tentassem aglutinar mais pessoas para dentro do Flamengo. E agora a minha pergunta vai ser também o seguinte. O perfil do Landim no futebol, você seria estilo bandeira, que está ali no vestiário, que está lá no CT todo dia? Ou você seria um cara que estaria mais distante? Essa é a minha opinião, que seria o mais correto? E somente te reportariam, ó, está sendo feito isso, está sendo feito aquilo? Ou você só apareceria nos momentos de, vamos dizer assim, críticos? Como é que seria o perfil do presidente Landim no futebol? Boa, boa sim. Então, assim, vamos lá. Se as pessoas têm a expectativa de me verem, vamos dizer assim, com a camisa do Flamengo, quer dizer, acompanhando o treino e dentro de vestiário, esqueçam. Não é esse o papel que eu acho que o presidente deve ter. Eu não tenho nada contra, se o sujeito que queira fazer isso, está certo? Mas, na verdade, ele não está exercendo, nesse momento, o papel que é esperado de um presidente do Flamengo, está certo? O presidente do Flamengo, está certo? Ele que vai, vamos dizer assim, coordenar e liderar todos os processos de gestão que envolvem as diversas pastas que tem dentro do clube. Se eu começar a ficar gastando meu tempo, porra, para poder ir ver treino de jogador, entendeu? Entrar em vestiário, eu não vou estar fazendo aquilo que eu preciso ser feito. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Que é liderar o clube. Que, aliás, esse é um dos grandes problemas que a gente ouve, inclusive das próprias vice-presidências lá do Flamengo hoje, de que o clube está solto. Quer dizer, que não existem mais reuniões de coordenação, que não existem cobranças nenhuma. Isso acaba se refletindo, vamos dizer assim, dentro de toda a estrutura e vai até o futebol. Quer dizer, o meu papel é o outro. O meu papel é o de estar lá em cima, quer dizer, fazendo com que esse compromisso que a gente tem aí e os projetos que estão aí sejam implementados e cobrando que isso esteja ocorrendo. É óbvio que a minha participação no futebol, ela também vai existir. Claro. Até porque, em última análise, eu sou o principal responsável por tudo que acontecer. Eu falo isso sempre, que vocês jamais acreditem quando alguém disser para vocês que a responsabilidade de alguma coisa não é do presidente, de uma instituição, de uma companhia. porque, na verdade, é sim, é ele que tem o poder para poder transformar e fazer as coisas acontecerem. Então, em última análise, eu vou ser o grande responsável por aquilo. Mas eu vou deixar as pessoas trabalharem. Trabalhar, delegar. O meu papel é esse. Mas existe uma diferença entre delegar e abdicar. Você delega, você repassa responsabilidade e poder para as pessoas, mas você cobra. Abdicar, você sai e deixa as coisas. Vai ser empilado, você lava as mãos e acabou. Exatamente. Então, sim. Claro que vai haver delegação. Obviamente, é assim que eu trabalho na minha vida profissional. É assim que eu pretendo trabalhar no Flamengo. Mas jamais uma gestão vida leva eu, como eu tenho visto aí. Uma pergunta importante. Você vencendo a eleição, o Diego Alves continua no Flamengo? Até porque o problema dele foi o Condorival. Isso já está público. Eu sei até da história. Você manteria o Diego Alves? Você está mais sabido que eu. Você está sabendo. Mas está na imprensa. Então, assim, a gente ouviu, vamos dizer assim, a versão do clube. Essa é oficial, ela vem e está contada. Eu acho que não foi, vamos dizer assim, uma oportunidade equilibrada para que ambos os lados pudessem expressar, vamos dizer assim, qual é o seu ponto de vista em relação ao que aconteceu. Eu acho que o Diego é um grande ativo do clube. O Flamengo investiu muito dinheiro nele. Ele é um profissional de altíssimo nível. Está certo? E eu acho que, ao devido tempo, a gente tem que conversar e procurar entender um pouco melhor o que aconteceu antes de, pura e simplesmente, abrir mão de um grande valor que a gente tem lá. Vamos ver como é que as coisas evoluem e tudo isso. Eu não quero me precipitar, até porque eu não fiz parte, vamos dizer assim, de todo esse processo, que na minha maneira de ver, sendo conduzido de fora, poderia ter sido muito melhor conduzido. Você conduziria isso diferente, então? Com certeza. Com muito menos desgaste público do que o que acabou acontecendo, que às vezes torna as coisas assim irreversíveis. Agora, uma outra pergunta também, essa é a penúltima, está acabando. Saiu algumas notícias, a chapa adversária nega, a chapa rosa, inclusive em nota eles negaram isso, que você falou no vídeo que foi procurado por pessoas, vice-presidentes inclusive, para poder compor. Eu fiquei sabendo que houve uma reunião, inclusive, com o Lomba, você com o Lomba, nesse processo eleitoral, em que ele se colocava pedindo uma vice-presidência para poder abrir mão da candidatura dele. Eu queria que você falasse sobre esse encontro, como é que foi isso, se isso de fato aconteceu, e o relacionamento também com o Lomba, que eu acho que é muito melhor do que muita gente imagina, inclusive. Então, isso de fato aconteceu, e o Lomba de fato teve essa reunião comigo, mas isso não partiu só do Lomba, entendeu? Isso partiu, vamos dizer assim... De outro vice-presidente também. Sim, vamos dizer assim, e de várias pessoas que hoje fazem parte da alta gestão do clube. Essas pessoas é que inicialmente nos procuraram, fizeram uma ponte para que houvesse esse tipo de reunião, mas a gente quis entender que conversa era essa, o que estava sendo proposto, e basicamente, entendeu? Quer dizer, enquanto isso estava ocorrendo, por um outro lado, quer dizer, as pessoas estavam sendo atacadas na mídia, com uma série de agressões, uma série de injúrias, difamações, calúnias e tudo isso. Quer dizer, e passou uma percepção clara para o nosso grupo, que, quer dizer, a estratégia que estava sendo utilizada, vamos dizer assim, por eles, era meio que de criar uma chantagem no tipo assim, colabore comigo e aceite, vamos dizer assim, a nossa participação dentro desse processo de vocês, arrumando, vamos dizer assim, lugar para um ou outro, para que a gente não perca, vamos dizer assim, totalmente o poder, porque senão a gente vai continuar atacando vocês. Quer dizer, então, e não é num clima desse que você vai fazer nenhum tipo de composição, está certo? Pelo contrário, você começa a ficar em dúvida, quer dizer, se de fato você deve se juntar com pessoas que têm esse tipo de comportamento. Então, eu acho que isso aí exauriu toda e qualquer possível alternativa de conversa naquele momento, está certo? Mas o que eu volto a dizer, quer dizer, no futuro, eu acho que a gente tem que tentar construir uma ponte, porque a gente vai ter que estar administrando o Flamengo e a gente tem que buscar o melhor para o Flamengo, esse é o meu compromisso. Agora, o que ocorreu? Ocorreu sim. Ocorreu, inclusive, uma reunião com participação pessoal. Inclusive, do longo, você está correto, não sei de onde você tirou essa sua notícia, mas já que você está perguntando, a resposta é sim. Uma das coisas que seus adversários falam é que você não teria tempo. Você falou o termo de ir na coletiva que foi aqui. Como é que vai ser? Você vai ser full time para o Flamengo? Vai se afastar das suas empresas rapidinho, antes de a gente terminar? Nada. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, a minha vida está totalmente estruturada e estabilizada. Hoje eu tenho, vamos dizer assim, eu sou dono do meu nariz, graças a Deus. Tenho meu tempo, estou querendo dedicar, vamos dizer assim, esse meu tempo para aquilo que é, vamos dizer assim, a minha maior paixão, que é o Flamengo, para poder fazer com que o Flamengo volte a ser campeão. É isso que eu quero, eu acho que ao longo da minha vida eu aprendi muita coisa, tenho muita coisa para colaborar com o Flamengo e tenho um espírito, eu acho, um pouco diferente do que eu sinto na atual administração, né? Que esse espírito de tolerância com a derrota, esse espírito de aceitação da mediocridade, que na verdade, a minha experiência demonstrou que quando você tem, vamos dizer assim, ambiências onde esse tipo de atmosfera, vamos dizer assim, reina, você acaba não tendo resultado algum. Quer dizer, para mim, tudo que aconteceu ao longo desses últimos anos foi uma consequência de uma causa clara, que foi, vamos dizer assim, a falta de uma gestão firme na busca de resultados e compromisso e comprometimento das pessoas que a gente não teve. Antes de eu fazer a última pergunta, já vou fazer aqui o meu encerramento, quero te agradecer mais uma vez, Landin, a gente está batendo esse papo, de você estar doando um pouco do seu tempo para a gente falar de Flamengo aqui. Agradecer a sua assessoria, ao Léo, que eu enchi o saco dele, como de assessoria de todos os candidatos a presidente. Estou terminando, vamos dizer assim, hoje uma entrevista do grupo Cinergia, inclusive 8 horas da noite, o grupo que apoia o Landin também. Convido vocês a estarem assistindo aqui no canal, acho que vai ser bastante interessante. agradecer, desejar boa sorte ao Landin. Eu quero até esclarecer antes uma coisa aqui, eu venho fazendo críticas ao Rodrigo Dunsch, e aí é uma crítica não ao candidato a vice, mas ao presidente do Conselho Deliberativo, que é uma coisa super natural, se o Landin ganhar a eleição, aliás, quando eles estavam lá, tipo, o BAP, pô, coitado, o BAP sofri na minha mão, o negócio do preço do engaço, o Valin, e tipo assim, o relacionamento continua, sempre foi sadia, sempre foi saudável, o Valin é um cara que eu conheço muito mais daquele grupo ali, a oportunidade de me relacionar mais com ele, é um cara, eu sempre falo que atrás das câmeras, ele é muito melhor do que ele é na frente das câmeras, um cara sensacional, engraçado, brincalhão, e nunca teve problemas, então assim, as críticas são naturais, se acertar eu vou elogiar, então eu quero deixar isso bem claro, que não tem nada a ver com a campanha do Landin, e mais uma vez agradecer, agora vai a pergunta mais importante, agradecer a todo mundo que assistiu aqui, quem vai assistir depois, se inscreva aí mais tarde, 8 horas tem o Sinergia, por que que o sócio do Flamengo deve votar em Rodolfo Landin, Rodrigo Dunst, no dia 8 de dezembro, assim eu me encerro e termino com você aí? Porque eu acho que, vamos dizer assim, esse é o melhor projeto para o Flamengo, é um projeto que une, vamos dizer assim, diversas correntes do Flamengo, onde nós vamos poder fazer uso, vamos dizer assim, de uma grande quantidade de pessoas, com diversas habilidades, que vão poder estar trabalhando juntos e unidos, para um único objetivo, que é tornar o Flamengo, de novo, grande, um grande clube social, um grande clube vencedor nos esportes olímpicos, no remo e no futebol. Eu acho também o seguinte, que esse grupo é um grupo que não é autossuficiente, é um grupo que está aqui disposto a ouvir, é um grupo que vai saber ouvir críticas, corrigir erros, algo que a gente não observou ao longo dos tempos, no grupo que está atualmente no poder. E toda vez que a gente criticava alguma coisa, esse grupo chegava para a gente e nos taxava de falsos rubro-negros, e dizia o seguinte, se vocês estão insatisfeitos, façam uma chapa e tentem ganhar a eleição. E é isso que nós estamos fazendo agora, nós estamos fazendo uma chapa, vamos tentar ganhar a eleição e vamos unidos, vamos entrar nesse projeto de transformação do Flamengo, para fazer o Flamengo voltar a ser campeão, que é o que todo mundo quer, está certo? Eu não tenho a menor dúvida que as melhores cabeças estão nos apoiando, estão do nosso lado, e a gente está muito convicto de que no dia 8, com o apoio de todos vocês aí, que são sócios e estão nos vendo agora, a gente vai começar a, vamos dizer assim, traçar uma nova história para o nosso clube, o nosso querido grupo negro. Saudações do banheiro, rapaziada, valeu! Ó, vamos lá, 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 Amém.